Finalmente, eu já daria a minha matadinha, já começaria alguns brevos, trancos, palancos e todas as energias. Porém, já estou acostumado com segunda-feira, ser um dia tipicamente complicado, onde muitas pessoas estão com esse semblante facial de quem não aguenta mais, estão com essa carinha de quem ainda não recebeu. Mas, gente, é seguro, a semana acabou de se iniciar, não se estressem agora, alegrem-se, ainda tem mais seis dias pra tudo dar errado e muita merda acontecer. Quem nunca viu esse gostoso por aqui, primeiramente, eu sou gostoso e educado, certo, padrão? Já deixe notado. Então eu pedirei licença e pedirei perdão pela gritaria e pela interrupção. Fica esse vagão, vai ser cabuloso, tem pessoa me gravando, já tô aqui famoso. Olha, vem comigo, vocês acham legal? O patrão é o oposto, está com cara de mal. Ele parece triste, cara de segunda-feira, de quem vai dar dois tapas na vizinha, o cofoteira. Se o homem tá bravo, eu sei o que é, ou é conta atrasada, ou é briga com a mulher. Salve, meu amigo, vou fazendo rima anos, gostei dessa barba de quem tem trinta anos. Te olhando, todo mundo já te viu, bateu uma barba dessa, só terminou o seu tio. Por falar em barba, por falar de cabelo, seu cabelo é tão grande, que me dá de rosteiro. Sei que cê é rica e gasta muito dinheiro, só com os produtos vai o meu salário inteiro. Como que é o nome, que termina com rosa, que as mulheres usam, se não me engano é babosa. Para tudo, eu tô na batida, vou arriscar que preto é sua cor preferida. Sempre com conteúdo, de calça preta e também de sobretudo, pra pangar o x-tudo. Vou rimar patia e vou mudar seu dia, joga dez reais na sua aposentadoria. Ó, minha amiga, só você não percebeu, você é a velha rica que eu tanto pedi pra Deus. Olha para tudo, deu pra perceber, já essa tá com cara de quem quer me bater. Respira moça, que a vida é uma professora, hoje é lá da tapa, amanhã é coadora. Tudo que tem que rir pra não chorar, obrigado por você colaborar. Você foi a primeira a me ajudar, isso é lógico, tá até nos mandamentos, temos que ajudar o próximo. Isso na verdade, meu papel é interno, cês são os únicos do vagão ano e pro quinto dos infernos. Olha, já pode ficar na paz, isso eu sou presente, as ideias são racionais. Olha, minha amiga, eu tô dentro do rejoo, o que que aconteceu que a sua calça rasgou. Calça tá rasgada, agora toma brinca, sua cara é de modelo, sua calça é de mendiga. Tanto lutoando, e o mano ainda gravando, moça me responde o que eu vou te perguntando. Não é bem melhor eu ser artista que ladrão, nada é real pra não mudar de profissão. Eu vou te assaltar, o Brasil tá sinistro, eu vou te sequestrar. Não te sequestro e não tem revolta, que duvido que alguém paga de um real pra ter de volta. Tô lutoando, mano. Deu lá que diga, eu pensei que tá gostando. Olha, para tudo não tem treta. Um brinco vai dar maconha, outro brinca no capeta. Ele começa a rir, até o Jamie Ford tá parado por ali. E o cabeça branca é o rei do cabaré. Com essa sua cara você tem quatro mulher. Ele já foi um homem de negócio. Ô guarda. Tchau. Tchau.